Oiê, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho de como acalmar a mente com ideias simples e práticas para o nosso dia a dia e deixar a nossa mente mais tranquila. Nossos dias são tão cheios de acontecimentos e informações que é difícil não ter o pensamento acelerado, né? Ansiedade é um sentimento que vem atingindo mais e mais pessoas ao longo dos anos devido ao nosso estilo de vida. Ter o controle da mente é uma das maiores conquistas que podemos ter. Não é nada fácil dominar nossos pensamentos. Isso inclui eliminar a negatividade da mente, não viver no futuro e não se preocupar com situações que não cabem a nós resolver. Esses são apenas alguns exemplos que são extremamente benéficos para nós e que nos ajudam a caminhar em direção ao controle dos nossos pensamentos. Uma pessoa com a mente calma consegue raciocinar melhor e tem atitudes mais sensatas. Queremos sim ter mais controle sobre o que pensamos e sentimos. Por isso que eu vim aqui compartilhar algumas práticas simples para o nosso dia a dia e é com o passo de cada vez que conseguimos melhorar nossa capacidade cerebral, eliminando toda a ansiedade e sentimentos desnecessários que apenas nos atrapalham. E se você tem a mente um pouco acelerada, não consegue dominar tantos seus pensamentos e sentimentos, tenho certeza que essas práticas vão te ajudar. Então, bora conferir. Primeira prática é a mais básica de todas, que é respirar fundo. Quando sua mente estiver muito acelerada, pense em algo calmo, que te traz paz e respire lentamente e profundamente pelo menos cinco vezes. Mais ou menos meia hora antes de dormir, não fique vendo TV, ou no computador, ou mexendo no celular. Essas atividades aceleram o cérebro. Para descansar e ter uma boa noite de sono, desligue de tecnologia pelo menos meia hora, uma hora antes de dormir. Encontre tempo para meditar. Você não precisa entoar um manta indiano ou coisa do tipo. Meditar é muito mais simples do que pensamos. Há muitas formas diferentes de meditar. Você encontrará uma que funcione para você. O seu corpo e mente devem estar em sintonia. Uma alimentação rica em açúcar e cafeína afeta seus processos de pensamentos, acelerando a mente. Tome bastante água diariamente e preserve bem a sua alimentação. Pratique exercícios físicos. Pode ser uma caminhada, uma yoga, até um simples alongamento, desde que se exercite o corpo. A atividade física libera hormônios muito importantes para a atividade cerebral e você se sente mais feliz e disposto no dia a dia. Crie um mantra próprio para momentos de ansiedade. Pense em uma frase que faz sentido para você. Pode ser qualquer coisa. Em momentos de ansiedade, respire fundo e repita a frase para si mesmo. Por exemplo, eu estou no controle da minha vida e tudo ficará bem. Deus está comigo. Ouça alguma música instrumental. Foi comprovado que o estilo musical ajuda a mente a ter mais foco. Faça isso especialmente quando quiser clarear suas ideias. Passe mais tempo com seus bichinhos de estimação. Fazer carinho e brincar com os pets também ajuda a aliviar a mente do estresse do dia a dia. Coneque-se com a natureza. Sempre que possível, faça uma caminhada ao ar livre, observa a paisagem e respire ar puro. Massagem é uma forma excelente de relaxar e aliviar a mente. Você pode optar por ir a um massagista ou, de repente, pedir para o seu parceiro fazer em você. Use óleos essenciais para relaxar, ainda mais com suas propriedades medicinais. E essas foram só algumas de várias práticas simples que você pode estar fazendo no seu dia a dia e acalmar a sua mente e viver um dia mais relaxante, mais positivo. E me conte aqui, você tem a mente agitada? O que você faz para acalmar a sua mente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.